Olá pessoal, sejam bem-vindos, muito bem, no vídeo de hoje eu tenho uma coisa muito legal para passar para vocês que é uma dica, é uma sugestão realmente para vocês tentarem aplicar no momento que vocês estiverem estudando no momento que vocês estiverem praticando todo mundo que acompanha o canal já conhece o bom flutter, né? que é relaxar a musculatura aqui do lábio, do rosto, né? Acaba relaxando tudo, né? Aí a gente vai com o instrumento, né? Quando a gente encosta o bocal no instrumento aqui nos lábios a gente já está com uma sensação bem bacana, né? A gente percebe que o som já está mais legal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui no exercício de 5 do Arban, né? Exercício número 8 Solta aí Aí quando eu sopro o exercício, quando eu toco eu percebo que minha boca está legal, que está fluindo, que a articulação está bem clara Mas pode acontecer da boca não estar tão bacana assim Pode acontecer da articulação não estar tão clara também e não estar tão fácil, né? A articulação não está fluente, vamos dizer assim Porque se aqui, no orbicularisóris, né? Na face, na musculatura da face Se a musculatura da face não estiver trabalhando de forma relaxada A gente não vai conseguir articular bem E também a gente não vai conseguir praticar flexibilidade, né? Ligar uma nota para a outra, tá? Então, qual que é Qual seria aqui A minha sugestão para vocês? A minha sugestão para vocês Seria o que eu faço Quando eu estou tocando e eu percebo que as coisas não estão tão legais Assim, não está fluindo Que é fazer o flutter Isolando os lados da boca, né? Por exemplo, assim Assim o flutter Aí eu venho aqui e Isolo um lado Depois eu venho aqui Isolo o outro lado E fico praticando um pouquinho assim E pratico Aproveito para fazer comigo E eu vou sentindo a minha boca melhor E continuo fazendo mais um pouquinho E percebam Que ao mesmo tempo que eu vou fazendo Entre uma prática e a outra Eu faço isso aqui, ó Eu estico e relaxo E continuo Depois de fazer isso Um minuto e meio, dois minutos Eu tento novamente o exercício Vamos lá Eu senti o meu som bem mais claro Mais relaxado E a minha articulação Bem mais Bem mais acentuada No caso É um exercício que está cheio de acento aqui Ah, professor Então isso vai servir só Para quando a gente quer uma articulação mais acentuada? Obviamente que não Vai servir para tudo Tanto é que agora eu vou tocar esse exercício É, eu vou tocar esse exercício todo Com uma articulação bem branda Eu vou tocar ele com um D Sem fazer os acentos, hein Então, de quebra vocês vão me ver tocando Vão ouvir, vão me ver tocando Esse exercício De duas formas, tá? Com uma articulação Sem articulação nenhuma A primeira vez E logo em seguida Eu vou usar a articulação Ok? Eu vou tentar tocar ele no andamento Aliás, vou tentar tocar não Vou ligar aqui meu metrô E vou colocar ele aqui a 132 Que é o andamento Que ele está pedindo, tá? E vou fazer a primeira vez Sem a articulação Tocar as notas lisas Vamos lá Um Ok? Tocando dessa forma A gente acaba praticando o D, né Toca com o D E agora eu vou tocar para vocês Como o Arban quer que a gente toque Então, vamos ouvir Mas antes, fazer um pouquinho de flut Soltando e isolando os lados E agora Com a articulação Que o Arban pediu Vamos lá 132 Vamos lá Aí de quebra Vocês aproveitam Para ficar conhecendo duas coisas Uma que vocês podem tentar Arrumar a boca de vocês No meio de um exercício Aliás, no meio de uma prática No meio de uma rotina E vocês acabaram Conhecendo aí Duas formas De se tocar O mesmo exercício Do método Arban Então é isso pessoal Boa sorte Bons estudos E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo Obrigado.